Fala galerinha do YouTube aqui, fala o Eric, e hoje eu vou jogar Brawl Stars, então, eu vou jogar aqui sozinho no combate, mas eu vou com um novo Brawler que eu ganhei hoje, que é ele, o Brock, como vocês podem ver, ele tem 3 roupas. Eu vou usar roupa dele normal, então tá, vou ver se ele aceita não, então bora sozinho, então, agora como eu já terminei a minha seleção de épicos, agora eu posso ganhar míticos, super raros e lendários, olha a pressão dele, ó, a pressão. Eu vou só perder porque eu não sou muito bom com ele, mas tipo, quem já joga mais tempo, já sabe como é que é jogar com o Brock, então, tipo, também meu bicho tá muito lagado. Deixa eu ver aqui se dá pra mim. Já rosa ali, ó. Olha o tanto de dano que esse bloco aqui dá. Pessoal, eu vou dar um corte aqui pra eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Então, pessoal, eu voltei aqui e eu já vou voltar aqui a fazer o vídeo. Tô em duplo aqui com um amigo meu. O bom do Brock é que, tipo, ele tem longo alcance. Então, tipo, olha aquele pouco ali, ó. Acertei, Anitta. Também você tem que usar esse auto-tiro tantas vezes não. Porque, tipo, também, às vezes ele não presta esse auto-tiro. Aqui, ó. Mal acerto um pouco ali, ó. Mal acerto. Entendeu? Então, não vale tanto a pena assim você usar esse auto-tiro. Ó, se você usar esse tiro aqui, você vai até acertar. Porque, tipo, se tiver um cara do time, aí tem uma caixa do seu lado. Se você usar o auto-time, o auto-tiro, a caixa, você pode acertar a caixa em vez do inimigo. Entendeu? Então, tipo, é muito melhor você usar a mira do tiro que ela vem. Entenderam? Por isso que eu quase nunca uso auto-tiro. Assim, se você tiver um perto do outro, tipo, sei lá, eu tô de Brock, tô perto de um cara, eu posso usar o auto-tiro. Mas se eu tô longe do cara e usar o auto-tiro, não dá. Entendeu? Aí, tipo, se você quiser, você pode ficar usando auto-tiro. Eu não tô falando nada pra ofender quem usa isso aí, não. Você usa de qualquer jeito. O importante é você saber jogar bem. Entendeu? Então, tipo, não tô dizendo que quem joga com auto-tiro é ruim, essas coisas. Tô dizendo. É melhor jogar com esse daqui de mira. Entendeu? Então tá. Vamos aqui de novo. Dizem aí nos comentários quem já ganhou o Dyna. Se alguém já tiver ganhado o Dyna, comenta aí. Aí, tipo, Dyna, se você pensar bem, Dyna é muito bom. E aí, que depois você pode fazer, hoje eu sou de Super Cats. E hoje vai ter outro vídeo. De Super Cats. Junto com o meu primo. Ink Games. Que é o Ink Games. Já comecei aqui junto com o Ken Piper. Quem é? A Piper? A Piper. Por que você não funciona? É que eu tô usando o meu novo Brawler. Dez. Passando de dez, não pode. Por quê? Porque disse que tem que botar o seu número de telefone. Eu já passei dez minutos e um vídeo e ele não pediu nada. A Piper. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Chega assim, pronto, ganho. Vê o cara, mano. Eu não vou muito lá pra baixo, porque eu sei que lá pra baixo tem mais gente. Esse cara aqui chinês é muito bom, ele. É uns asiáticos. O que é que tá montando? O que é que tá montando? O que é que tá montando? Quatorze, mano. Quatorze. Vai embora, Piper. Arrebenta. Arrebenta. Oh, Daina. 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 Boa, Piper. Arrebenta. Boa. Já ganhamos duas partidas aqui. Primeiro, mano. Quatorze trofez pra conta. Olha só ela que aí de novo. O Harry Potter. Ei, Bruno, eu tô com o Harry Potter. O Harry Potter. O Harry Potter. É o do Piper. Oi. Ó, tô com o Harry Potter. Que ele é? O Harry Potter, ó o Harry Potter. O Harry Potter. O Harry Potter. A Piper. A Piper. A Piper. A Piper. A Piper. Pessoa azul. Uhum. 70 fichinhas pra conta Eu acho que eu já vou acabar o vídeo por aqui Aí eu vou guardar umas caixinhas Pra depois abrir com vocês Eu vou tirar uma print aqui Que eu ganhei o bróquio Eu vou botar aqui Você sabe que é o seu último? Eu fui o único que viu, né? Já fui